Senhoras e senhores, é com grande satisfação e alegria no meu coração estar aqui nesta noite, como o pastor Neuri disse, de rever amigos, irmãos em Cristo Jesus. Amém? É tão bom falar do amor de Cristo, né? É tão bom estar na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, com todo amor, com todo coração, e fazer aquilo que a gente gosta. Paulo, ele disse que nós temos que ficar naquilo, na função ao qual nós vamos vocacionar. Aleluia! Quando eu era bem nova, convertida, eu ia para as igrejas pedindo a Deus, para que Deus levantasse um profeta e dissesse que eu ia ser uma grande levita. E eu me imaginava chegando assim nos congressos, nas igrejas, o meu esposo pregando e chamando a cantora Francisco. E quando Deus usava os profetas, me dizia assim, filha, eis que eu coloco um rejado na sua mão. E eu ia para casa muito desafontada. Eu voltava para casa muito decepcionada. Até que um dia eu entendi, em 2003, quando Jesus me curou do câncer, eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. Em 2005, eu conheci o meu esposo, eu ainda fazia o tratamento. E numa pequena saudação, eu creio que de meio a 80 segundos, ele falou assim, você tem o dom da palavra. Nós nos casamos, e ele investiu no meu ministério, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Se hoje eu me tornei o que me tornei, a pastora Francisca, conhecida na cidade de Cascavel, é porque o Senhor, o próprio, teve misericórdia da minha vida, me casou com o pastor Closney, me trouxe para essa terra, e aqui a cada dia, sobre cada legal, sobre lutas e provações, e grandes vitórias e conquistas, estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Enquanto eu estou aqui, fazendo os meus agradecimentos, eu peço que a igreja abra a carta magra do Senhor, porque foi me passado um tema, e eu quero me ater a esse tema. A palavra do Senhor no livro, a carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1º até o 3, amém? Aleluia! Leamos a palavra do Senhor, que diz assim, E portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, e penasamente nos acedeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2º, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da igonomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deus, considerai-vos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados, dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos afadiguei, não desanimando em vossa alma. Amém? Podemos atentar na presença do Senhor Jesus. Jesus, eu quero trazer uma reflexão nessa noite ao coração da igreja. É tão bom quando a gente recebe um texto ou ler um bom livro, que traz uma reflexão de crescimento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, familiar, para a nossa vida emocional, principalmente familiar. Amém? No convívio em sociedade. Nós vivemos no convívio da sociedade. A Bíblia vai nos dizer que o mundo já é do maligno, mas a igreja é de Cristo. Amém? E nós somos o corpo de Cristo. Nós, reunidos aqui, formamos a igreja. A igreja que persevera no Senhor e galga a salvação. E eu creio tão certo como o vivo Senhor, em cuja sua presença nós nos encontramos, que nós somos a igreja do arrebatamento. Os sinais estão aí. Não acredita, não se conserta, não toma posição quem não quer compromisso com Deus. Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo fio a fio, palavra por palavra. Amém? Aleluia! E o texto diz que nós estamos cercados de tamanha testemunha. Quem são os testemunhos que estão ao nosso redor? O comércio onde você compra, o caminho à roda que todo dia você faz sair do seu trabalho, o shopping onde você vai, o restaurante aonde você almoça, os teus companheiros de trabalho, as tuas amigas do ciclo de oração, irmãs em Cristo Jesus, os teus companheiros de trabalho, o teu vizinho que não é crente, o teu vizinho que não é convertido, a tua família que ainda não se converteu, e aqueles que estão dentro da sua casa, que eram de Cristo e estão afastados, você tem que repensar o teu comportamento, a tua posição, por que que eles continuam afastados, sendo que todo dia você vai e volta para a casa do Senhor. Falta em uma das suas cartas, ele diz que nós primeiros temos que ganhar os domésticos. Não é, Pastor Neuri? Quando Paulo fala dos domésticos, ele está falando, você tem que ganhar primeiro a sua casa. Se você não ganha a sua casa, você precisa fazer o você, o meu. É a Bíblia que diz, não é a pastora Francisca. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é uma espada de dois rumos. Ela porta para lá, mas ela também porta para cá. Aleluia! Oh, glória! E a reflexão que eu quero dizer para vocês nesta noite, segundo um grande historiador do Goiás, da cidade do meu amado e querido pastor Globinei, lá tem uma grande tribo, isso é períntico, lá tem uma tribo, tribo de índios. E tem que não tinha, ela morreu em 2015. Uma grande patriarca. Tinha uma anciãzinha na tribo. E tinha uma moça adolescente, que foi um pastor fazer uma pregação nesta tribo. E essa tribo de índio, aquele pastor ganhou, aquele cacique para o Senhor Jesus, e ganhou a matriarquinha na da tribo para o Senhor Jesus também. Quando o cacique aceita Jesus, todo mundo também se converte com o Senhor Jesus. Porém, tinha uma adolescente que não aceitou Jesus. E essa adolescente, se ela já dava problema, se ela já era atribulada, se ela já tinha o espírito de jazarel, que matava profeta, entendeu? Multiplicou. Multiplicou o negócio. E aí, todo mundo dava conselhos, mas foram chamados lá pregar, o cacique lá pregar, leva para o obreiro da própria tribo. E essa menina, cada dia, ela fazia questão de sair de espida, ela fazia questão, está entendendo, de falar palavras, que ofendia, que feria, que machucava. Ela fazia questão de fazer redes sociais e falar aquilo que não devia. Até que um dia, a matriarquinha chama ela. E quando a matriarca chama ela, lá dentro, da urcazinha, diz assim, por que você está fazendo isso? Por que você tem esse comportamento? Aí ela diz assim, porque dentro de mim, tem um cachorro muito raivoso. Aí a matriarca ouviu ela e perguntou o que o cachorro induzia ela para fazer. E ela foi dizendo tudo aquilo que ela fazia. Desrespeitava os pais, não caminhava com os pais, não queria saber de Jesus, tudo era ela, a posição era dela, tudo era ela que fazia e era do jeito dela. A matriarca, muito sábia, esperou em cinco minutos e disse assim, eu também tive a sua idade. E até os meus 20 anos, dentro de mim não tinha um, tinha dois cães muito raivosos. Só que um dia, eu ouvindo a palavra de Deus, eu decidi alimentar um desses cães. Então, em outras palavras, a matriarca estava dizendo que dentro do ser humano tem dois cães muito raivosos. Qual é o que você decide alimentar? É o da mansidão? É o da obediência? É o da sabedoria? É aquele que quer trabalhar? É aquele que quer crescer? É aquele que quer estudar? É aquele que quer se submeter? Dependendo daquilo que você vai alimentar e é aquilo que você vai ser. Na igreja de Cristo, não é diferente. Presta atenção. Foi me passado o tema dizendo assim, mentes de mulheres renovadas. Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer, no livro de Gálatas, desde o princípio, Deus criou dois caminhos, o céu e o inferno. Ou você serve, ou você não serve. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você serve e vai para o céu, ou você faz a vontade de Satanás e vai para o inferno. Correto, igreja? Então, a Bíblia diz que tem a carne e tem o Espírito. O pecado da morte, da soberba, o pecado da carne, é a morte. Mas os frutos do Espírito conduzem à salvação à vida eterna. Aí nós temos que olhar para dentro de nós hoje. Qual é o fruto que você tem despertado dentro de você? É o da carne ou é o do Espírito? Quando você desperta o fruto da carne, você tem o desejo mundano. Você tem o desejo das coisas que levam à queda. que te faz oscilar. Quando você pede para as coisas da carne, você tem o desejo de estar nesse mundo a bom pastor que ele aqui proferiu. O mundo da internet. Principalmente hoje o TikTok, que é o perigo. O santo de Jesus que o poder. Mas esse problema não existe aqui para poder ir para de Fortaleza com a banda. Glória a Deus. Isso é do Piauí para lá. Cascavel não existe isso. Então, preste atenção. Quem desperta os frutos do Espírito, ele é longânimo, ele é prudente, ele é paciçoso, ele tem o domínio das palavras. Se você tem o domínio do Espírito, se você tem a palavra de Deus, você tem os frutos do Espírito, você é uma pessoa renovada e transformada em Cristo Jesus. Então, a partir de hoje, olhe para dentro de você e examine qual é aquele sentimento e o fruto que você está alimentando. Porque aquilo que você alimentar é o que vai crescer dentro de você. o que é que você está alimentando? Nós temos que saber, irmão, olhar para nós. Quem não toma posição, não tem postura de crente, irmão, não tem direito de posição na sociedade, muito menos na igreja que você congrega. Você tem que ter postura de crente. Então, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tamanha grande, nuvem de testemunho. Presta atenção, avivamento, nada compra. Não é pular, não é gritar, não é plantar bananeira, fazer a tampa da chaleira voar. Avivamento é a palavra de Deus. Quem tem a palavra, quem vive a palavra, quem obedece a palavra, ele for si só. Ele já é avivado. Ele tem a vida porque os frutos do Espírito estão sobre ele. Ela já tem, ele já tem uma mente transformada. Presta atenção, a Bíblia vai dizer Jesus está pregando o primeiro sermão. Que é a palavra. Jesus está implantando o primeiro sermão. Ele está pensando em pregar a palavra na mente do seu discípulo e de todos aqueles que o seguiam. aí Jesus, quando ele termina de pregar, lá no finalzinho do capítulo 5, lá depois do sermão, ele diz assim, capítulo 5, versículo 13. Ele diz, vós sois o sal da terra. Se ele for insípido, para nada ele serve. O sal serve para quê? O sal tem três serventias. Hoje eu vou colocar quatro. Presta atenção, se você faz uma comida e ela fica salgada demais, você não come. Se ela fica, eu não sei como é que aqui fala, lá no Piauí fala assim, soca. Aqui é assim, está bem? Glória a Deus. Valeu. Então vamos lá. Se ela fica insosa, ela fica sem sabor. Então se você é crente demais, muito santo, santo de Jesus, você não serve. Mas se você é também relaxado demais, quem leva a obra de Deus relaxadamente vai para o inferno. Correto? Então você tem que ser o quê? Temperado. Você tem que ser nem para mais, nem para menos. Porque o sal serve para quê? Para temperar. O sal serve para quê? Para conservar. O sal serve para quê? Para dar equilíbrio. O sal te dá equilíbrio. Olha a quarta parte. O sal, ele tem que deixar saudade. Nossa, o que você gosta de fora? Nossa, porque lá na grazeira ela preparou a comida, ó, ó, o que é saudade é ter peixe, que ela faz energética, ela faz nem o peixe no azeite. Deixa a glória. Deixa a saudade. Escute, ser especial não é você entrar e arrebentar tudo. Ser especial é você chegar e sair e deixar saudade. Você é uma pessoa temperada. Aleluia! Aí a Bíblia diz que você é a luz do mundo. Se você é uma pessoa equilibrada, temperada, com os frutos do Espírito, você pode pisar em treta. Jesus é na tua vida. O nome de Deus é honrado. A palavra de Deus é glorificada. Ainda que venha Satanás e levante nuvens de demônio, pode levantar testemunho o que quiser. Você está honrado. Porque você é um crente prudente. Você tem a mente transformada por Cristo. Eu me lembro que ontem o pastor pregou que a gente tem que ter três coisas. O Espírito, a marca do Espírito tem que ser selada por ele. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, você entendeu? Tem transformação. Eu não acredito num Evangelho sem transformação, sem mudança de vida. Não é Evangelho. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que Pedro era um homem nervoso. O homem que puxava o pacão deixava a balinha sozinha, solitária. Mas quando ele teve o verdadeiro encontro com Jesus, olha para ele. Pedro, tu me amou, perguntou três. Jesus perguntou três. Pronto do Espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Tu me ama? Sim. Tu me ama mesmo? Sim. Rapaz, tu me ama, filho de varjona. Isso tem outro, sabe? Dá aqui um risquinhozinho lá dentro ainda. Quando ele se é a quebrança e se converte de verdade é Jesus. Então, passei por seu nome. Aí ele estava preparado para ir para o campo. Aí ele estava preparado para cuidar das ovelhas. Quanto que o obreiro e a irmã é preparada? Quando ela é cinhada, não faz nada. Não é no reteté, não pula, pula. Porque você pula hoje, segunda-feira, você está com as mesmas dívidas. Você pula hoje, você rodou pia hoje, amanhã tua família continua desviada do mesmo jeito. Isso não é evangelho. Evangelho é você olhar para o céu e dizer Jesus mata, porque se tu não conversar para mim não serve. Prefiro perder ele para o senhor do que para o Tiago. De repente você vê Jesus tratar e trazer com as olvas. No dia 23, na nossa igreja, veio um pastor cruzado por Deus no nome de Pura e Libertação. Ele olhou para o irmão da nossa igreja e disse assim, o que você está sentindo? Ela disse, nada. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui na frente? Ela disse, eu quero uma coisa. Ele disse o quê? A convenção do meu marido. Aí ele olhou para ela e disse assim, você está preparada para o que Jesus vai fazer? Ela disse, estou. É forte, irmão. Do jeito que Jesus fizer está bom, ela disse, está bom, porque é melhor ele estar na mão de Jesus do que do capítulo. Aí ele disse, então, segure, porque Jesus vai entrar. Ele disse, No dia 23, quando foi no dia 31 foi a virada. Eles não foram. Ele embaretou, encafetou, está entendendo? Mais um pouquinho mais. Ela não foi. Quando foi no dia 1º, ele infartou na porta da igreja. E eu falei, corpo fácil, não é para oração, vai para médico. Infartou. Quando foi no domingo, com oito dias, do dia 1º, do dia 7, ele chegou na igreja, me chamou, antes do pastor começar o curso, ele disse que era assim que a gente... e ontem me pediu o batismo. Porque quando você coloca na mão de Deus o gume que são, o Deus que você serve, vai transformar a sua vida. Se você é testemunha de Cristo, preste atenção, Jesus vem com um propósito. Preste atenção. A Bíblia é dita assim, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. e, atenizadamente, a luz acedeia. Corramos e perseveramos a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Se hoje você olhar para mim, você vai dizer assim, a salvação, pastora, mas o que você vai fazer para Cristo? O que é que está proposto no teu coração para você fazer para Cristo, para que você seja testemunha dele aqui na terra? e não ser acusado pelas testemunhas de Satanás? Preste atenção. A Bíblia diz assim, olhando firmamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria, que ele estava proposto, suportou a cruz não fazendo acaso da economia. Irmão, você sabe o que é a economia? A economia, irmão, é você estar no tribunal aberto, escandaloso por algo que você não fez, mas você está sendo julgado. Por algo que você não devia, mas você está sendo julgado. Economia, irmão, você está entendendo? É uma declaração social do povo. Um homem que se viu miseravelmente sendo condenado por algo que ele não fez. Mas ele suportou por amor a mim a tua vida. Ele suportou porque o que estava proposto na vida de Jesus era desenfeitar o céu. Vinha aqui padecer as dores que Israel tinha padecido. Porque Deus, Pai Todo-Poderoso, ele já tinha tirado do Egito. Ele já tinha feito o jardim, ele já tinha dado o jardim, não precisava trabalhar, não precisava plantar. a chuva, a fédia, a ferroia, o azeite, o brotado, os frutos não iam. Mas não estava confondo. Você acha que mudou alguma coisa hoje? Mudou não. Se você ganha mil reais, você começa a reclamar e Jesus aumenta para dois. Se você ganha para cinco, você continua reclamando do mesmo jeito. Sabe o que é isso? A percepção é a política. O povo, nós estamos nos libertando a gente. Ainda não nos libertamos dessa descendência. Você só é liberto quando você tem uma mente transformada. Presta atenção. A Bíblia vai falar de uma mulher que tinha a mente transformada em Cristo Jesus e cria no Deus que o vocacionou. O nome dessa mulher é Débora. A Bíblia vai dizer que Israel estava vinte anos padecendo na mão de um rei tirando chamado Javi. A Bíblia diz que Israel plantava não tinha o direito nem de colher. Vinte anos sendo oprimido. A Bíblia vai dizer que essa nação ela estava rejeitada por Deus. O sistema jurídico estava condenado, tinha se corrompido. O seu exército era incapaz de proteger as suas fronteiras. está diferente de hoje? Não está. Nosso exército é corrompido. A maioria do nosso sacerdote é corrompido. A mesma coisa estava acontecendo com Israel nesta época. Israel estava passando por uma crise política e por uma decadência espiritual. Será que está diferente hoje? Somos uma época. Porque hoje nós temos a internet. tem um monte de desigrejada aí, irmão. Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja de Cristo. Mentira. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Você só se forma igreja quando você está mesmo. Eu não sei que é isso. Existe um culto pela internet, irmão, engolgo de Satanás. quem tem uma mente transformada em Cristo, irmão, sabe que precisa do povo de Cristo. Presta atenção, deixa eu falar com vocês, se eu vim lá do que eu ir para cá sem um pé, está entendendo? Com a cabeça, com os braços, com o corpo falando, você entendeu? Eu sou templo. Eu sou templo. E quando eu estiver aqui com vocês, eu sou igreja. Mas se entrar só meu pé aqui não fica ninguém. então mesmo, pastor, sem o corpo não é igreja. Nós temos que ter a mente de Cristo e para ter a mente de Cristo tem que ter a palavra porque a palavra é que liberta e a palavra é que salva. A palavra é o ponto, o família, é o Marcelo que esmiúça a penha. A palavra é a luz para os nossos pés e sem ela não veremos a glória de Deus. sem a palavra e não nada pode fazer. É pela palavra. Tudo que Deus fez fez pela palavra. É a palavra que nos edifica. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos faz igreja. É a palavra que nos faz discípulo. É a palavra que nos faz testemunho de Cristo na terra. se você é o sal se você é a luz ainda que Satanás queira o reino dele não pode ser plantado assim. Porque enquanto você estiver aqui na terra você é o equilíbrio enquanto o equilíbrio que se chama igreja estiver aqui em Satanás não pode ter o reino dele. Agora que quando Jesus arrebatar o corpo dele aí Satanás vai no reino dele. Porque o equilíbrio saiu. Ainda que Satanás queira implantar irmão não pode. No meio de toda decadência espiritual e crise dentro de um olhar no tempo por que irmão? Porque a presença de Deus não estava no tempo. A palavra de Deus tinha sido jogada fora. só tem avivamento irmão só tem Espírito Santo só tem despertamento só tem conversão de alma onde tem palavra. Por que que Debra não ia pregar no tempo não ia orar no tempo irmão? Porque a palavra de Deus não existia até cabeça espiritual o calo está o calo Deus olha para o céu e vê aquela mulher orando aonde? Debaixo de uma almeida. Mente transformada ouvido sensível coração ensinado e obediente ela ouviu a voz de Deus quando ela escuta a voz de Deus irmão ela obedece porque quem tem a palavra obedece. A Bíblia diz que quando aquela mulher escuta a voz de Deus ela vai aonde? No general. Ela disse Baraque Deus falou isso ele disse olha nós não temos essa ela disse chama pulando 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 e ela foi orar quando ele deu o treinamento ela disse tá pronto ele disse tá mas eu só vou se tu vou por que porque que ele não ouvia a voz de Deus era ela e por que que ele não ouvia de Deus porque ele podia até ser um escatregista militar mas ele não tinha a palavra e só escuta a mente de Deus irmão olha de Deus quem tem o fruto do Espírito uma mente transformada uma mente convertida porque a Bíblia diz que Satanás também fala e ele derrama fogo do céu e se for possível engana Deus eleito e você tem que ter os frutos do Espírito pra você saber o que é de Satanás e o que ele deu porque eles estão vivendo num período muito moderno Deus o que é de Satanás 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 como ela era inteligente ela ouvia Deus Deus dá o que pra nós estratégica Deus disse pra ela vai pelo rio que zon era medioculpo meu filho só tinha lama o lagar quem que conhece o lagar aqui lagar quando a água tá baixa aquele capinho rasteiro que vem aqui ó ela sabia que o rei Javi tinha novecentos cavalos de ferro ela disse quando ele entrar no lagar todos vão ficar selados ainda que Israel não tenha treinamento militar mas o meu Deus tem anjo vai enviar escuta o que eu vou lhe dizer meu amor entenda que aonde não tem viúva pra te sustentar Jesus não tem anjo e se não tem anjo Jesus ainda usa os corpos nessa terra mas o servo de Deus que é submisso ele não padece necessidade nem passa vergonha ele pode ser afrontado como Paulo foi mas vergonha irmão Deus honra ele pode ser perseguido pode ficar batido ele pode se abalar ele pode se envergar vai quebrar não quebra porque quem sustenta é maior quem sustenta é Jesus Cristo de Nazaré ele nunca perdeu nem perderá uma batalha presta atenção no que é uma mulher da mente transformada irmão e crê no Deus que ela serve aleluia bebra ela levantou um exército bebra trouxe de volta a adoração a Deus mas a Bíblia fala de uma mulher chamada Abigail que ela parou um exército você sabe o que é parar minha filha quatro vezes porque a Bíblia vai dizer que é seis meses com Davi 200 ficou e quatro meses foi com ele na casa de quem de Nabal e Nabal significa dizer no grego doido filho de Belial homem estúpido abduzo e o homem uma mulher abduza é uma pessoa incapaz ou incapacitada de resolver problemas difíceis é uma pessoa prontosa é uma pessoa que não tem freio na língua é uma pessoa que não refreia suas falas que não repensa primeiro porque a Bíblia diz que o dono primeiro fala pra depois pra lá e quando falou meu filho já foi mas o sábio não o sábio ele olha primeiro será que isso é de Deus mesmo? então eu vou repensar se eu vou ou se eu fico eu vou repensar se eu vou pra essa empresa ou se eu fico eu vou repensar se eu vou ver qual o mal de meu doido e pregar aí aquilo que você vê que flui é aquilo que Jesus te chamou aleluia a Bíblia vai olha além de ela ter a mente transformada dela ser uma mulher de Deus ela era o que? pacificadora e lá no sermão da montanha o que Jesus diz? vem aventurado os pacificadores deles é o reino do céu mas tem mulher que eu fico e antes de chegar ela já tinha sabe ela dá sol pra mim além de botar fogo ainda dá uma sobrada sabe por que que ela era pacificadora? a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 25 versículo 23 que ela corre e se prostra aos pés de Deus meu Senhor apenta para tua serra toda culpa ele não era miserável? ele não era pique-be-é-é-l um marido bêbado estúpido um patrão espancador é a Bíblia que diz ele era um homem violento ele era um homem ruim soberbo ingrato porque Davi com seus homens diz olha enquanto vós tiver aqui nada acontecer no seu companheiro quando eles começam a sentir falta de alimento ele diz olha essas terras de naval ah tudo isso aqui de naval então vão lá na casa dele pede alimento pede pão quando ele chega lá sabe o que que naval ingrato fala? mas não é direito assim não tá bom? eu estou falando de naval ah quem é Davi? eu nem conheço tem ninguém esse que é o Davi mas ele sabia que Davi era rei homem de guerra homem experimentado da batalha homem da teocracia de Deus e se você é da teocracia de Deus Satanás tem cura com a sua vida Satanás levanta para barrar o seu ministério Satanás levanta suas testemunhas satânicas para lhe envergonhar para lhe afrontar para lhe desmoralizar mas se você tem a mente transformada dentro do Espírito e pela palavra de Deus quando ela se prostra olha Deus aleluia ela evita Davi fazer o que? derramar sangue inocente ela disse meu senhor quando tu manda o teu domino eu não estava mas eu trouxe aqui cinco ovelhas para ser só olha que cozinha dessa mulher eu desejei que a cozinha dessa mulher porque uma cozinha um forno que prepara cinco ovelhas da lapada só presta atenção pastor Neuquim eu falei Jesus eu quero uma cozinha dessa minha vez não uma cozinha um forno que prepara cinco ovelhas minha também meu pai ela não tem o meu filho é duas ovelhas outra exceção cinco ovelhas é retada cinco ovelhas de uma lapada só tanta tonelada de pão tá entendendo uma tostada mas eu trouxe para essa casa não atenta para aquele filho de Belenral ela era o que? uma mulher domínio próprio emocionalmente controlada espiritualmente sábia e pacificadora uma mulher emocionalmente preparada como faz a diferença? ela para o exército de Davi quando ela para o exército de Davi Davi recebe tudo aquilo agradece ela Davi vai embora ela voltou para casa e acha que ela foi desse miserável ó foi feliz colpeia a tua vida hoje e dos nossos funcionários não a Bíblia diz que ela preparou um banquete ela preparou o banquete teve um bom vinho preparou o banquete preparou o melhor vinho e o bichinho todo mundo da casa quando ele ressacou dormiu venceu no outro dia tinha passado a ressaca já tinha entrado na banheira ela tinha secado a espuma ela disse vem aqui Davi aquele que mandou os homens que tu não atendeste eu atendi deve ter que fazer a espadinha ó e pão azeite uva passa está alimentado o homem ele deve ter ficado assim Davi sim é Davi aí a Bíblia diz que quando ela faz os seus aposentos o que acontece com o Nabal ele infartou precisou ela orar fazer uma tarde o que não presta não precisa de pai por si só para perceber o que ele faz morar com o meu venha uma mente transformada em Cristo Jesus a fulana está fazendo meu amor porque ainda não conheceu Jesus ainda não teve encontro com ele aleluia aleluia meu Deus mulher da mente transformada em Cristo a Bíblia fala de uma menina que morava um napinho parente morrido pai e a mãe plebeia pobre Israel judeia e Suzano Palácio se ela não tinha sangue real irmão como que ela ia ser rainha mas ela ouviu quem é a palavra do seu exigir às vezes o teu pai a tua mãe o teu cachorro cheio de merce faz a exame você está fazendo a campanha conte para ninguém não espera um milagre acontecer com ele aí você vai lá no bocão porque parece que fica uma coisa formigando não fala espere acontecer primeiro depois você fala se durar três dias não tem mas espere o segredo irmão tem coisa que não precisa você falar o próprio Deus faz florescer não precisa você dizer que é não precisa você dizer que faz o próprio Deus faz acontecer ele é teu advogado ele é teu juiz ele é mestre aí a Bíblia diz que uma filha de Nabucodão porque tem o nosso meio ó o rei tá te chamando não vou não não ele quer mostrar a sua beleza não quero mostrar a minha beleza não vá minha filha eu estou textualizando pra você entender nem precisa porque eu estou pregando uma igreja instruída na palavra aleluia não vou não o estúdico diz olha meu rei vai ficar feio rebelde não entra no reino de Deus rebelde a coroa é tirada rebelde não entra não recebe coroa rebelde não tem galadão pode ser princesa pode ser príncipe pode ser ouveira muito tempo se rebelou perdeu o direito da coroa e pra reconquistar meu filho não entenda a um processo a sua ele convoca todas as virgens de suzã das cidades baixas das cidades altas de todas as cidades por vigiante o edito corre checa meus ouvidos daquele porteiro os cinco porteiros aí ele tinha uma menina pobre porém era o que? obediente discipulada treinada na palavra joelhinho calejado ele diz pessoal minha filha você vai chamar a coroa de abelhado tem um bruxo lá tem muita coisa sabe por quê? porque o historiador vai dizer que ele não tinha banheiro nesse tempo de jantar não viu senhora? escute abre o buraco gente eu já estou fazendo a tocação no relógio e não vejo essa casa aleluia alguém aí lá boa ideia agora a vida é que abria uma piscina no chão colocava argila e tocava fogo enquanto o negócio queimava que não vazava nenhuma gotinha de água abria na lateral a bala e não lavava que abria no lado você entendeu? tacava fogo e jogava a moça dentro da fornalha sabe pra quê? pra água esquentar com todas as especiarias de azeite de óleo de essência pra que os poros se abrissem e a pele ficar cheosa cheirosa pra te apresentar o rei o tio dela o tio dela você acha que não explicou tudo isso? come assim você está com o direto mas você não diz onde você vem não você também não fala com onde você vai você não fala que você só obedece Jesus Jesus está falando com alguém aqui dentro você só obedece e assim rabata Deus e quando você obedece alguém se infurece porque quando Jesus decreta a tua vitória satanás envia um dele para ir na frente e tirar a tua bênção mas ela tinha sido excluída irmão e quando nós somos excluídos que o perigo chega você lembra você lembra da instrução você lembra do treinamento você lembra irmão do que foi dito você lembra agora quem vai fazer uma prova com a mente se você não estudou se você quando vier a resposta onde eu vou marcar Jesus entra aqui na minha mente leva a minha mão na resposta você não estudou como é que você vai lembrar ela lembrou da instrução de quem do seu tio então ela tinha uma mente transformada no simbolo uma mente submissa instruída na palavra uma bíblia ó se o teu espiritual o teu emocional escute se o teu emocional o teu espiritual o teu familiar está equilibrado na palavra no Senhor pode vir a crise pode vir a crise financeira pode vir o deserto você não quer não quer sabe por que? você faz campanha você pede conselho para outro você se ajoelha você clama o Senhor e a porta se abre agora que se o emocional o espiritual o familiar está bagunçado e a crise entra você quebra então você tem que ter uma mente equilibrada o teu espiritual o teu emocional tem que andar em um acordo equilibrado no Senhor fortalecido no Senhor radar quando o edito de morte chega que o seu tio manda o recado o que ela diz o portador volta de novo olha o teu pedido que o edito é para a morte quem sabe não foi para este cargo que tu foi levantado para a salvação de Israel mas se tu já na nova linguagem diz assim se nada tu fizeres salvação e livramento vem para a casa de Israel e teu pai menos para ti porque ela foi discipulada ela foi instruída ela recebeu a promessa mas ela estava se negando a fazer e quando você se nega a fazer a sua casa entra em ruína a sua casa se entra em ruína mas a Bíblia diz que ela tomou o posturo e diz então vai até ele o meu tio aquele que se instruiu manda até cará todos os anos de mulher grandes e pequenas por três dias por três dias ninguém come ninguém bebe e vamos orar ao Senhor mulher prudente mulher com a mente discipulada em Cristo ela sabia que naquela situação Israel não ia vencer o judeu não ia vencer mas tinha um que podia vencer por ela eu quero te dizer nessa noite que nas tuas forças faculdades humanas você pode não enfrentar você pode achar que não tem saída para a situação que você está passando ou para a luta ou seja para aquilo que você está valgando mas você tem uma promessa de Deus e quando nós temos uma promessa estando na posição que ele nos vocacionou ele é especialista em criar carga onde não existia ele é especialista em criar cadeira que não existia mas ele faz para você se acessar e o nome dele ser honrado através da sua vida porque ele considerava pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição Jesus não precisava passar por isso mas ele passou para que hoje eu e você fôssemos bimbariosos no Senhor então a Bíblia vai dizer que quando passa os três dias de jejum olha o banquete de novo olha a cena do banquete de novo você está entendendo o negócio que crente come? olha não bebe mas come e é no banquete que o milagre acontece olha Deus é no banquete que o janejo é no banquete que você sabe quem é a mim e quem não é meu amor aí foi no banquete ela fez o primeiro ela estudou o ambiente estudou o camarada e disse ainda não é hora ela disse vamos fazer outra no almoço e não foi hoje faz outra manhã que já desonra ela disse não fazer outra manhã vamos aí no outro ela disse olha ele pediu a minha morte e de todo o meu corpo a Bíblia vai dizer olha o que aquela mulher faz a Bíblia vai dizer que quando Moseká ele recebe a casa de Namã que Namã morre na forca que ele preparou para ele a casa dele os bens dele vem para ele o anel que ele estelou a sentença de morte e a Bíblia diz que aonde a sentença o veredito do rei passava havia choro jesu pranto e lamento pão e cisa mas depois que Deus honra a Bíblia diz que aonde o Moseká e a sina e o correio entrega a notícia a Bíblia diz que era todos se recusijavam de festa e a Bíblia disse que eles aonde ele chegava a ordem do rei havia alegria recusijo banquete festa e muitos dos povos daquela terra quando viram alegria o poder de Deus sobre os judeus eles se fizeram judeus também porque quando você irmão é testemunha de Cristo nessa terra você serve de exemplo para a convenção de todos aqueles que estão a sua volta a Bíblia diz que até que não era judeu se fez judeu escute que não era que tinha escapado da morte se fez judeu pelo grande temor da alegria que foi sobre aquele lugar uma nação foi salva uma nação foi escapa da morte quem sabe muitos nos sentenciou e pediu a tua falência e Jesus está dizendo hoje sou eu que assino o decreto sou eu que libero o milagre sou eu que rompo as barreiras sou eu que quebro o chugo sou eu que cedo o meu espírito mas é pela palavra aí você olha assim e você diz assim aqui não tem preste atenção estou falando para lá acho que Deus não me ama não que feliz porque não está vivo não tu não está trabalhando tu não tem uma casa tu não tem pago tuas contas tu não alimenta tua esposa tu não tem visto pagar tuas contas Deus tu te faz teu sol brilhar e a lua a noite clarear a terra como que tu vem dizer que Jesus não te ama aleluia 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 como que vem olhar e dizer que Jesus não ama todo dia todo dia você sai vai e volta para o trabalho Jesus guarda Jesus livra Jesus não salário te dá saúde você já viu o céu você está indo do caixão da morte e vem dizer que Jesus não ama necoma nabria súbria nem falava raz necoma nabria eu fiz um curso e a profe diz assim passe 10 dias passe 10 dias sem reclamar 11 dias só agradecendo o negócio isso aí você vai mostrar na construção da obra faz 10 dias aí depois vem de novo eu falei eu vou fazer esse negócio de novo aí o filho 18 mil reais só foi ter um menino levante não é nada para quem quer correr do rei do senhor o pastor falou assim nós pensamos de repente o empresário disse assim a gente tem que ter um negócio agora a gente não é não é aí ele falou assim para a gente receber não para transferir aí ele falou assim então faz a conta da igreja e nós arrapou vai lá para você ver porcelanato melhor da loja no século pastor foi o melhor compromisso porque aquele que te arregimentou te chamou como um bom soldado e o soldado não se milita as coisas dessa terra porque Jesus diz que nós devemos olhar para o alto como você olha visão que abaixa é corpo minha filha só vê importunho só vê lama só vê desgraça só vê sujeira só sente sujeira mas quando você olha para o alto como o salmista diz a sua mente é alvoçada porque você vê o que? o primeiro céu é o céu atmosférico nesse céu atmosférico você só vai ver nuvens no segundo céu ele chama pasmótico é aonde vai ver as estrelas galáxias onde os aparelhos que são enviados para fiscalizar nós para fiscalizar a terra tomar passando mas é aonde também há um reino satânico aonde satanás está dando honra aos seus demônios aos seus precipados para vir colocar divisão por via frieza doença de paralisar aleluia a pastor está na bíblia a bíblia diz que quando Daniel orava Deus enviou um anjo e quando aquele anjo chega coloca a mão no ombro de Daniel e diz tu é muirado desde o primeiro dia eu ouvi a tua quer dizer você está fraquinho não subiu você sentiu não você percebe quando sua oração não sobe não subiu mas Jesus ouviu e ele envia anjos Daniel teve a curiosidade de ver por cá senhor por que minha oração não subiu ele disse porque tinha um pérsia quer dizer tinha uma potestade que impedia a oração de Daniel chegar mas ele perseguiu e Deus enviou o sopor então quer dizer que tem o primeiro tem o segundo mas tem o terceiro e acima do terceiro tem o Deus que ordena anjos para que ri a teu pavão como enviou para Daniel como enviou para Eliseu o homem de Eliseu não via ele disse o senhor abre os olhos dele não tinha a mente transformada mas Eliseu tinha que esse senhor abre os olhos dele e faz ele ver quando abre quem olha para o carmelho estava tudo tomado de cavalos e cavaleiro com espada pelejante Deus ordena anjos para pelejados ao seu favor Deus envia milícias de anjos para pelejarem a favor da igreja dele a igreja se coloca de pé nós temos que ter uma mente transformada em Cristo a palavra é a luz para os nossos pés é lâmpada Paulo escreve uma carta ele diz assim olha antes de conhecer Cristo eu andava segundo o meu intelectual segundo a sua formação e não o diploma que não fez internada para Deus não lá a formação que você fez ou o curso que você fez internada para Deus Deus não quer Deus quer você de joelho e rosto com a mente transformada aleluia Deus ai eu não gosto daquela irmã porque aquela irmã vai sair isso ai eu não gosto daquela irmã porque aquela irmã vai sair do brinco aquela irmã oh você não foi chamada irmã como juiz aleluia Paulo escreve uma carta que estou hoje chamada como paziquador aleluia então arrebentando uma colagem gravada que não meu filho vamos orar aleluia juiz é Jesus foi ele que subiu no bólgata foi ele que venceu a coroa de espinho foi ele que suportou a chibatada foi ele que pela economia venceu a morte morte de cruz foi ele que se fez miserável então é ele que sobe o teu coração é ele que te escolheu é ele que te capacita é ele que te liberta é ele que abençoa se Jesus decidir hoje que você vai ser empresário você será se Jesus quiser hoje eu vou mudar o passaporte Jesus muda e quem eu ouro vai dizer o contrário meu amor se Jesus quiser me mudar de carro Jesus muda preste atenção pastor voltinei trabalhava na sanepá na saniatiza que é sanepá dava curso de auto-servida para a polícia militar e eu militar Jesus tirou tudo isso de nós Jesus tirou tudo de nós e disse vão ser vão descer na olaria e eu vou trabalhar no vaso ainda vou tirar os pés dessa terra ainda vou levar para uma terra distante para mostrar que eu sou Deus meu amor se Jesus quiser te transformar Jesus te transforma e aí quem é o homem que vai contra Deus vai contender se Jesus dizer eu vou transformar e trazer ela numa grande pesada e cascavel e aí quem é que vai empatar se Jesus dizer hoje o pastor Neonim vai ser o pastor da maior catedral de cascavel para naquinha que vai contender o Deus que tu serve é o Deus de Abraão de Isaac de Jacob de Israel ele é o Deus todo poderoso ele é poderoso e óbvio para fazer além daquilo que você imagina então para fizer pensamento mesquinho e dizer Jesus não me ama eu só sopro eu sopro você sofre nada aleluia de Deus sofrer era Paulo que levou as 45 chimatadas que Jesus levou e quando soltaram que levou a capra soltou lá dos dedos todos sangrando a roupa grudava dos fãs da chimada voltou para a praça e voltou falar que Jesus curava salvado e liberava o advento é para quem tem a mente transformada escute o que eu vou lhe dizer em Apocalipse 4 Jesus arrebata a igreja até o 19 você não vê mais falar na igreja mas no 19 você vê a noiva descendo a caviada faz borda do morreiro aleluia mas em Filipenses 2 4 é 4 2 se não me engana quando a trombeta soar só vai ouvir a trombeta aqueles que morreram em Cristo aleluia só vai ouvir a trombeta aqueles que estão salvos em Cristo e não vai pensar que Jesus vai ficar nessa terra não é nas nuvens de glória aleluia e o Lula seja lá quem for no tempo que tiver vai continuar governando quem beber vai continuar bebendo se o povo do Brasil tiver quebrado vai continuar quebrando se tiver bombando vai continuar tudo aqui na terra vai continuar porque esse advento é para a noiva eleita de Cristo é o advento que a noiva que espera não é o mundo as cartas foram interessadas a igreja não foi para presidente não foi para governo o governo da igreja se chama Jesus Cristo que não aparece não se preocupe com o que vai mexer nem o que vai comer meu filho aquele que não planta aquele que não semeia meu filho está comendo aí cantando todo dia como sobrinho imagina você o que ele fez com as próprias mãos tem uma moça santa aí para louvar um milho aqui Deus é o Deus Obrigado.